Olá alunas, olá alunos! Chegamos mais uma aula de geografia. Não esqueça de marcar sua presença, é claro, né? Pode ser por sempre, isso é importante. Fique atento às aulas que são enviadas para vocês. E nosso tema de hoje, explicar as formas de degradação dos recursos hídricos mais recorrentes. Uma ressalva aqui importante. Recursos hídricos. Isso não serve só para geografia. Quero argumentar com você que isso serve também até para o seu Enem na redação. Como assim isso vai servir para o meu Enem na redação? Vamos lá. Exemplo, este ano, 2020, teve aprovação do marco regulatório do saneamento básico. Saneamento básico tem tudo a ver com essas palavrinhas aqui, recursos hídricos. Então, o que eu vou mostrar para vocês durante as aulas, e eu vou lembrando disso, servirá para, no caso de uma eventual redação sobre esse assunto, que você use essas informações como argumento de autoridade. O seu professor de produção de texto fala sobre isso, os argumentos de autoridade. Porque quando eu faço uma redação, se eu cito alguém, se eu cito uma instituição, se eu cito um estudo, eu acabo dando valor para o meu texto. Combinado? Vamos então, vendo esses exemplos, eu vou lhe explicando. Olha só, aqui ó, nosso primeiro exemplo, que a gente vai relembrar. De toda a água que tem no planeta, de toda a água que tem no planeta, imagine que isso aqui fosse 100 litros. Olha bem para esses números aí. Claro que se for 98, se for 96, não vai mudar nada, tá? Esse número também é muito aproximado, ninguém mediu todos os litros. Isso aqui é uma aproximação. Por exemplo, ali 0,5, se for 0,6, se for 0,4, também está dando na mesma. Mas você tem que saber que existe um número muito pequeno de água doce disponível. Por quê? Veja lá, 97% de tudo que existe é água do mar. Automaticamente, não é potável, a não ser que ela seja desalinizada. Tire-se o sal. E vai sobrar aí entre 2,5 e 3% de água doce congelada. E daí, onde que estão, onde que está cada uma dessas águas que estão disponíveis? A maior parte do que é água doce potável ou está em aquífero, eu vou mostrar para vocês o que é um aquífero lá na frente, está presente na atmosfera, que depois ela vem em forma de chuva, né? Está em lagos ou reservatórios, por exemplo, o reservatório de Itaipu, o reservatório de Segredo, ou está nos rios. Poxa, mas só isso em rios? Exatamente, só isso em rios. É que nós somos um país com muitos rios. Então, esses números que eu lhe passei aqui já começam a ser, já podem ser usados como argumentos de autoridade. Eu anotaria isso para que eu possa citar em uma redação, se for necessário. Muito bem. Ó, agora eu vou tirar aqueles dados lá e vou passar aqui para um texto. De onde que foi tirado? Tanto aqueles quanto este. Veja, bem embaixo tem uma fonte. Está vendo ali, ó? Ana. É fácil você gravar. Não esqueça da Ana. O que é Ana? Agência Nacional de Águas. Ana.gov.br. Eu olharia nesta página algumas vezes antes do vestibular e algumas vezes antes do Enem. Então, olha só. Segundo a Ana, eu começaria o texto assim. Segundo a Ana, de acordo com a Ana, conforme a Ana, o cara que vai corrigir a sua redação, ele vai ficar encucado. Quem que é a Ana? Daí ele dá uma gulgada ali. Ana Água. Opa, Agência Nacional de Água. Esse aluno que escreveu sobre isso é um cara que estudou, usou um argumento de autoridade. Então, segundo a Ana, estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada, como você viu no gráfico anterior. E não é adequado ao nosso consumo, então, essa água salgada, sem que ela seja destelanizada, né? Então, aí sobrou mais ou menos 2,5% de água doce. E a maior parte dessa água doce é de difícil acesso. Por quê? Pois ela está concentrada onde? Em geleiras. 30% são águas subterrâneas, difícil de tirar. O Paraná tem bastante água subterrânea. No aquífero, o Guarani. Não esqueça disso. Continua lá o texto. E daí outra, uma porcentagem. Você viu que os números não batem porque são tabelas diferentes? E eu fiz questão de pegar tabelas diferentes para dizer para você. Ninguém foi lá medir com um litro para saber quanto tem. É uma estimativa. Então, dependendo da agência, dependendo da área de estudo, dá um por cento para lá, um por cento para cá. Mas este número é insignificante em termos de erro, certo? E daí encontra-se em rios, então um por cento. Logo, o uso deste bem precisa ser pensado para que não prejudique a vida humana, né? Olha, se nós formos fazer uma análise do que está acontecendo na região sul, e nós aqui do Paraná sentimos muito isso, a questão da estiagem. E já vou fazer uma afirmação para você, certo? Você pode, o que eu vou falar, você pode dizer, segundo os pesquisadores, não existe água em nenhuma grande cidade para a sua população. Nenhuma cidade do mundo, tá? Não é do Paraná, não é do Brasil, é do mundo. Mas aqui no Paraná. Curitiba, não tem água para todo mundo. Nós precisamos buscar fora. Londrina, idem. Cascavel, Toledo, idem. Maringá, Foz do Iguaçu. Nós sempre temos que buscar no seu território fora. Por isso que nós temos que cuidar. Esse texto é um alerta para cuidar deste recurso tão precioso. E eu quero que você pense agora neste quiz, certo? Transformamos num quiz, mas era uma questão do Enem. Veja, foi transformado num quiz, mas é para você pensar. Segundo a Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, olha, daqui a cinco anos você está saindo da faculdade. Duas de três... vamos lá, de novo. Duas de cada três pessoas viverão onde? Em situações de carência do H2O. Caso não haja o quê? Uma mudança no padrão do consumo deste produto. Você e eu vamos ter que mudar. Este assunto não é uma coisa teórica que não serve para nada. É a tua atitude e a minha atitude. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando a disponibilidade de água, seria A, B, C ou D. Vamos lá, tua vez. Vamos lá, tua vez. Qual letra você marcou? Vamos lá? Se você marcou desenvolver processo de reutilização, fantástico. Você vai para qual curso na universidade? Vai fazer engenharia mecânica? Por exemplo, na UTFBR, na UFBR, na UEL, na UEM, assim por diante. Com qualquer outra engenharia, você tem mecânica? Que tal você desenvolver um aparelho que ajude a reutilizar a água? Vai fazer química? Que tal você desenvolver um aparelho que separe, de maneira barata, porque a bronca é essa, né? Que possa popularizar isso, a sujeira da água. Olha, você torna o teu ensino uma coisa prática. E o ENEM gosta desse tipo de questão, que faz o aluno relacionar com o seu dia a dia. Então, explorar leitos de água subterrânea, isso sim, é uma coisa interessante, mas não mais importante do que reutilizar. Ampliar a oferta de água, captando em outros rios, isso é uma possibilidade, mas não é a alternativa principal. E captar águas pluviais é uma alternativa, o que é pluvial? Água da chuva. Eu capto na minha casa a água pluvial. Mas isso é um jeito de eu fazer o quê? Reutilizar. Eu desenvolvi um processo para reutilização. E assim, eu gasto menos água tratada para coisas que não são necessárias. Eu contei isso em outras aulas. Certo? Este modelo de questão, ela faz você pensar no quê? No seu dia a dia. No curso que você vai fazer na universidade. Muito bem. Ó, tira uma fotografia mental desse mapa. As cores no mapa MUNDE indicam a disponibilidade hídrica nas diversas partes do planeta. E o que eu quero que você pense? Onde tem bastante e onde que tem pouco. Certo? Então a parte escura. Grave escassez. Você percebe que a América do Sul, América Central e parte da América do Norte, que pega México e Estados Unidos, tem escassez. A África tem escassez em boa parte dela. A Ásia tem escassez. A Austrália tem escassez. O Brasil não. Tirando ali o Nordeste, né? Não existe escassez. Mesmo no Nordeste não tem escassez. Chove 700 milímetros por ano no Nordeste. Isso é muito a pouco. É um número razoável. Que se for bem aproveitado, pode não só irrigar lavouras, como as pessoas utilizarem isso para o seu dia a dia. É necessário, então, ter uma política para o uso da água. Então, ter essa noção de onde tem mais, onde tem menos, é importante. Eu marcaria aí, tirei uma fotografia na minha cabeça, porque o Brasil é um local que tem bastante. Mas veja só. Mesmo tendo bastante água, a gente tem problema com o quê? Com a distribuição. Este ano, 2020, olha quantas cidades passam pelo rodízio de água. Porque veio a estiagem. Estiagem é normal. Isso acontece de tempos em tempos. E vai se agravar. A mesma estiagem vai ser repetida aqui há algum tempo. E daí o que acontece? Vai ter mais concentração de pessoas em áreas urbanas. Maior o déficit de água. Se nós não aprendermos a fazer o quê? Reutilizar. Reutilizar. Muito bem. Agora, depois de tudo que nós falamos, veja esse texto aí. Você vai elaborar um agora, para você treinar, certo? A falta da água doce no planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. 21. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, 20 anos, 20 e 40, você acabou de se estabelecer no emprego. Tem lá, comprou seu apartamento, seu carro, está viajando pelo mundo. E daí diz o seguinte, prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Com este alerta, você vai elaborar um texto que explique os motivos da possível falta de água em nosso planeta. Por que vai faltar água? Ela vai embora? Vai sair daqui? Vai evaporar? Quero que você explique. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 O que que você respondeu? Treinou esse texto? Olha, se você não treinou, é ruim pra você. É importante que você treine. Escrita é como ir para uma academia. Se eu deixo de ir, deixo de ganhar músculos. Se eu deixo de escrever, deixo de ganhar a habilidade da escrita. E me fará falta depois na redação. Então, você deve ter escrito mais ou menos assim, ó. A quantidade de água no planeta e a sua qualidade disponível para o consumo das populações, a quantidade de água sempre é a mesma. Mas a quantidade disponível é que muda. Por quê? Porque poluímos mais quando consumimos mais, quando usamos mais recursos, quando impermeabilizamos o solo. Bom, pensa assim, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um solo impermeabilizado. É calçada. É concreto. Se eu jogo a água aqui, a água escorre e vai para o ralo. Do ralo vai para o rio. Em poucos minutos ela estará no rio. Mas se é terra, o que acontece? Água infiltra lentamente. Demorará meses para chegar no rio. Então, se dá uma estiagem, tem água infiltrada para abastecer o rio. E as áreas urbanas estão impermeabilizando o solo. Urbanização. Então, uma urbanização sem planejamento que vai impermeabilizar o solo. Desmatamento sem planejamento. O que tem a ver o desmatamento? Pensa comigo. Se eu tirei as árvores, quer dizer que eu plantei um prédio, abre aspas, plantei uma casa, plantei asfalto, plantei calçada. Agora, quando tem uma árvore, aquela gota da árvore bate na... A gota de chuva, a gota de árvore é ótima, né? Aquela gota de chuva bate na árvore, escorre pelo tronco da árvore, lentamente vai infiltrando. A falta de coleta de esgoto, isso é necessário? Lembra que eu disse no início o marco regulatório para o saneamento básico e o desperdício da água tratada? Exemplo. Se você imaginar, puxar descarga com água tratada é inaceitável. É inaceitável. Parece que é banal isso, mas a quantidade de litros d'água que vai para a urina é a mesma quantidade de água que vai para os resíduos sólidos num vaso. Quando for ao banheiro, pense nisso. Na Europa, muito já tem dois botões para a descarga. Aquele para a pessoa jogar menos água fora e aquele que é necessário um pouco mais. E daí? Pense num milhão de pessoas. Um litro a menos. Duas descargas por dia. Então, não é banal pensar nisso. Dá uma procurada depois. Faz isso. Procure uma matéria. O quanto de dinheiro um dos homens mais ricos do mundo, chamado Bill Gates, gastou para pensar num vaso sanitário. Não é banal o que eu estou te falando. Esse texto, que você vai achar, se você colocar lá Bill Gates, vaso sanitário, vai aparecer várias matérias, que poucas pessoas leram. Mas dará a você um argumento de autoridade para pensar no desperdício de água tratada. Certo? Faz isso. Leia. E depois manda uma mensagem do que achou do texto. Muito bem. Águas que gastamos sem notar e que não sabemos para onde vão a nossa chamada pegada hídrica. Olha só. A gente gasta água com as cervejas, vai água. No arroz, vai água. Na manteiga, tem água. No leite, tem água. No queijo, tem água. Batata, carne, na carne bovina, né? Na banana, na carne de frango. Para você imaginar quantos litros de água são necessários para cada um desses produtos. Só carne de boi ali, mais de 17 mil litros para que você tenha um quilo de carne. Ao longo da vida do gado. Então, esta é a água que você não vê. Não é só aquela água do meu dia a dia. Quanto de água precisa para fazer... Deixa eu ver se eu coloquei algodão aqui, não. Para fazer a tua camisa de algodão. Você tem uma camisa de algodão agora que você está vestindo? Ou a sua calça? É jeans. Mas jeans o que é? Algodão. Quantos litros de água foram necessários? O teu caderno que você tem aí para fazer as anotações. Quantos litros de água foram necessários para que tenha aquele papel? Perfeito? Então, é a água que a gente não vê. Mais um quiz para você pensar. E, puxando para que era a história do Enem. Olha só. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivado? Letra A, B ou C. A, B ou C. O que você marcou? Se você marcou degradação dos mananciais e desperdício no consumo. Acabei de lhe dizer isso antes. Os mananciais, quando eu faço o desmatamento. Pense nisso. No seu município, onde você mora? Em Guarapuava, Francisco Beltrão, Paranavaí. Então, qualquer um desses municípios estão cuidando da água? Estão prestando atenção nesse recurso tão formidável? E, para seguirmos. Olha, essa questão 2. Isso aqui é uma questão que o Enem gosta muito. Eles colocam um gráfico e um texto. Olha só. Daí diz o seguinte. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após revoluções industriais. Essa aqui é uma boa questão para relacionar com química. Em um texto, descreva quais são as consequências diretas deste problema que está representado na imagem. Vamos lá. Elabore. E aí Amém. 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 O que você respondeu? Prestou atenção quando você lia na provocação do texto e na imagem? Repito, isso aqui é um tipo de questão que o Enem gosta muito. Inclusive, como eu disse, relaciona com química. Por que relaciona com química? Olha só, além de tudo aquilo que eu já falei para vocês, da infiltração, da vegetação, tem as... Você tem que imaginar, quando você andar na rua, você tem que imaginar aquele carro, aquele automóvel, que ele está jogando o que na atmosfera? Todos esses componentes aqui, ó, ácido sulfúrico e ácido nídrico, automaticamente muda a composição da atmosfera. Perfeito? Se você fez esta relação, você consegue construir... Por exemplo, você poderia ter falado da chuva ácida, que vai não só destruir as florestas. Dois exemplos que você está vendo aí de imagens. Olha bem para elas. Aqui, ó. Se destruiu a vegetação, imagina o que eu ia fazer com a minha pele, com a tua pele. Imagina o que faz com a pintura dos automóveis, o prejuízo que dará para o seu pai, para a sua mãe, no carro que vocês têm. Olha, se destruiu aquele peixe, pense, não é o peixe que morreu, apenas. Se destruiu nosso recurso alimentar, vida, a gente não está falando de água para abastecer a cidade? Se o peixe morreu, como é que eu posso levar essa água depois pela torneira para chegar na tua casa? Olha o tamanho do problema. Eu não lembro, vou afirmar aqui mais uma outra coisa, Eu não lembro de, em nenhum dos Enems, não ter sido cobrado o tema água. As universidades federais e estaduais cobram muito. É comum cobrar também. Mas no Enem eu não lembro de, ou ela cai em geografia, ou ela cai em química, ou ela cai em história, o história da água, por exemplo, no Egito. Em algum momento ela é cobrada. Então, olha o texto que você poderia ter elaborado aí. Eu não vou dar para você um texto, ipsis literis, para você copiar. Eu estou te provocando ideias para que você entenda esse assunto. Muito bem. Olha só para esse mapa agora. Só fica com você. Eu preciso que você conheça os recursos hídricos do Brasil. Você vai depois abrir uma página do IBGE, até mesmo este tem o endereço ali do lado. E eu quero que você pense e faça um exercício. Quais rios estão indo para leste e quais estão indo para o oeste? Quais estão indo para o norte e quais estão indo para o sul? Então, você vai ver, por exemplo, o rio Amazonas. Ele sai do oeste da América do Sul e vai para o leste. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, em Boca, lá na Ilha de Marajó, no Oceano Atlântico. Olha o rio Paraná, que começa com o nome de Parnaíba e Grande, até virar o rio Paraná, onde que tem aqui dentro do nosso estado a maior usina do mundo, em geração, não em tamanho, de energia elétrica, a Binacional Itaipu. Rio Paranapanema, que faz divisa entre Paraná e São Paulo. O rio Tietê, o rio mais poluído do Brasil. O fato de você olhar para o rio vai se familiarizar. E se isso estiver na tua prova, você não vai ser pego de surpresa. Muito bem, lembra dos aquíferos? O seu livro didático, pegue lá e faça uma correção. Eu tenho certeza que não é que ele está errado, não deu tempo de atualizar. Certo? Está vendo que está escrito ali, Saga? Anote lá. Eu não escrevi para que você anote. Anote lá, Saga, e coloque do lado. Sistema Aquífero Grande Amazonas. No seu livro didático deve estar ainda como Alter do Chão. Alter do Chão é uma cidade que tem na região do Pará, que também tem em Portugal. Então, Alter do Chão chamava-se antes este aquífero. Com novas pesquisas, mudou-se o nome porque ele é muito maior do que Alter do Chão. Então, virou Saga. E o mais antigo deles, o mais conhecido, é o Aquífero Guarani. Olha bem para o mapa. Veja que o Aquífero Guarani não pertence só ao Brasil. Ele vem lá do Mato Grosso, passando por São Paulo, ou, desculpa, primeiro Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, pega o Triângulo Mineiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai. Ele é um aquífero internacional. O Saga, por enquanto, é um aquífero nacional. Primeiro que as pesquisas não deu tempo de se desenvolver fora, mas, por enquanto, ele é só nosso, tá bom? Muito bem. Tirou uma fotografia mental disso, vou alertar. Isso não apareceu ainda no Enem. Isso não apareceu. A chance é muito grande. Imaginou? Vai que apareça e você vai lá, eu vi e não dei bola. Com você. Com você. Para você responder esse quiz. Agora eu não vou ler, eu quero que você pense e a resposta é rápida. O que você respondeu nessa questão? A afirmação revela o que? A preocupação com a escassez do petróleo, da vegetação, do carvão mineral? Claro que não. A escassez da água. Sem petróleo a gente vive, mas sem água não. Muito bem. Então, feito isso, eu quero que você preste atenção nesta imagem, antes do texto. Certo? Revanche das águas. E quando você ler em um jornal assim, ó, chuva provoca enchente, diga, manchete errada. Por quê? Chuva não provoca enchente. Quem provoca enchente é o mau uso do terreno. Como? Impermeabilizando o solo. Então, olha o que diz o texto. Todas as grandes aglomerações urbanas situadas em sítios do Brasil, tropical atlântico, fez uma descrição aí do Brasil, né? Oferecem o quê? Entraves para o escoamento das águas originadas por chuvas fortes. E nem precisa ser chuva forte, né? Em um texto, apresente quatro fatores decorrentes do processo de urbanização que influenciam a frequência e a magnitude das enchentes que ocorrem nas grandes centros urbanos. Então, olha o que diz o texto. 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 Então, olha o texto. Então, olha o texto. Então, olha o texto. Olha o texto. Então, olha o texto. Então, olha o texto. Então, olha o texto. O que você falou. Você falou, olha o texto. Olha o texto. que vai para o fundo. que vai para o fundo do rio. Então, olha o texto. e lá, olha o texto. Então, olha o texto. E aí, olha o texto.